E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês a minha análise de Wild Hearts depois de zerar o game. A gente já tinha feito um vídeo de primeiras impressões, uma análise em progresso. Eu fiquei de trazer para vocês também a minha análise final, ok? Já zerei o jogo e queria compartilhar aqui com vocês a minha experiência final sobre o jogo. Antes disso, só lembra que está rolando um sorteio aí de Sunbreak e também de outras opções de Monster Hunter. O vencedor escolhe qual vai querer para participar, é muito simples. O link vai estar na descrição. Tem o link do nosso Discord também que eu convido você para participar. E caso você queira apoiar o meu trabalho, tem a opção de se tornar um membro apoiador que ajuda muito. Eu deixo também vários links aí da Amazon na descrição. Se você for comprar algum console, acessório, jogos, televisores, qualquer coisa. Mesmo que for produto que não tem nada a ver com games, se você acessar pelo meu link e fizer a compra em seguida, você me ajuda demais. É outra forma de apoiar aqui o conteúdo do nosso canal, beleza? Então, dados os recadinhos, vamos embora para a análise. Pois bem, meus amigos, eu havia comentado com vocês na minha prévia sobre a questão gráfica, né? Sobre a engine do jogo, a questão de otimização, né? Esse jogo é um jogo que foi lançado unicamente para a nova geração. Então, Playstation 5, Xbox Series S, X e PC, ok? O que pode te levar a criar apoio. Então, o jogo foi completamente pensado para a nova geração. Isso é excelente. O que não é bem uma realidade, né? Infelizmente, o jogo foi lançado com muitos problemas de performance em todas as plataformas, tá? Eu joguei a versão de PS5, inclusive gostaria de agradecer aqui a Electronic Arts, pois eu recebi o código da empresa, ok? Para fazer esse review. Muito obrigado pela confiança. No Playstation 5, tive uma experiência melhor do que as pessoas tiveram em várias plataformas, em especial no PC. A gente sabe que teve muitos problemas, mas mesmo no Playstation 5, eu tive vários problemas de performance, tá pessoal? Talvez seja um dos maiores problemas do jogo essa questão de otimização, performance. No Playstation 5, a experiência geral ainda é melhor, né? É menos problemática. Mas passei bastante por questão de queda de frames, né? No multiplayer, tive muito problema de queda de frames a ponto do jogo ficar em slow motion mesmo, tá? Eu sei que com os últimos patches até melhorou no Playstation 5, mas se você está no Reddit, você ainda vê as pessoas reclamando muito de performance em várias plataformas, tá? Isso é uma realidade e não pode deixar de ser citado, ok? O jogo não tem uma otimização legal, apesar de ser lançado para a nova geração. E, no meu ponto de vista, imagino que seja um problema de engine, né? Muitas produtoras, desenvolvedoras japonesas têm esse problema ainda de utilizarem engines antigas, né? O próprio Monster Hunter World, quando foi lançado no PC, também não foi um jogo muito bem otimizado. Tudo bem que agora a Capcom está fazendo um trabalho excelente com a nova engine, a re-engine, né? Está otimizando muito bem os jogos, mas motores gráficos antigos, no geral, de várias desenvolvedoras, acabam tendo esses problemas. No meu ponto de vista, a Omega Force deveria estar sendo mais rápida para resolver esses problemas, né? Aí a gente já não sabe exatamente o que se passa ali nos bastidores, se ela foi apressada a lançar esse jogo antes da hora, né? Isso aí foge aqui da nossa alçada, ok? Mas eu acho que é um ponto que prejudica demais o jogo e talvez seja um dos pontos aí que vai atrapalhar mesmo o jogo ser vendido. Tá, pessoal? E desde então a gente teve alguns updates, trazendo até criaturas novas para o jogo, mas updates relacionados à questão de performance, resolução de bugs, estão saindo de forma mais lenta do que deveria, na minha opinião, na minha humilde opinião. Ok? Então, infelizmente, eu queria estar aqui falando para vocês que esse é um jogo de nova geração, que traz o melhor de resolução, frame rate, otimização, mas essa não é a realidade, tá? Esse jogo, infelizmente, ele tem questões gráficas que ele se assemelha mais a um jogo de geração passada, tanto na resolução e a otimização, apesar de estar rodando em consoles de nova geração, né? Roda com performance de geração passada e ainda assim tem ali os seus problemas de otimização, ok? Mas, quando funciona bem, funciona bem, né? Mapas. A gente tem um sistema de mapas enormes para você explorar, cada um ali com seus biomas e tudo mais. Tem um sistema de pontos de energia de dragão, que é interessante, que à medida que você vai progredindo o seu personagem, você vai também liberando novos itens, novas coisas que você pode pegar no mapa e no jogo tem vários pontos de energia de dragão espalhados pelo mapa. À medida que você vai subindo o nível desses pontos de energia de dragão, você vai conseguindo construir mais coisas, né? Utilizar ali a energia do Karakuri e construir novas estruturas no seu mapa, ok? Que é um estilo desse jogo personalizar o seu mapa da forma que você preferir, colocar acampamentos onde você achar mais estratégico, interligar pontos com tirolesas de forma que você agilize a sua movimentação pelo mapa. Só que quando você começa o jogo, você não tem energia suficiente. Para isso, você tem que ir progredindo, coletando os materiais necessários para poder avançar esses pontos de energia de dragão, ok? Para conseguir a energia suficiente para construir o quanto você precisar no seu mapa, basicamente. Então, você entra no mapa de vários jogadores e cada mapa vai estar personalizado do seu próprio jeito. Tem um ponto bom, tem um ponto ruim, porque tem pessoas que não fazem o dever de casa, né? Mas para você que curte, curte construir coisas, fazer as coisas do seu jeito, esse jogo te dá uma liberdade bem interessante, tá? Que poucos jogos dão nos dias de hoje. Ele tem um sistema de estamina que, no meu ponto de vista, não é muito legal. A estamina do nosso personagem é como se você fosse um fumante de 80 anos de idade, sabe? Você precisa subir uma parede e você não consegue, porque a estamina esgota em questão de segundos. E isso, às vezes, pode ser frustrante. No meu ponto de vista, eles colocaram uma limitação de estamina desnecessária, meio que para forçar você a construir os caracures, né? Para subir uma parede, você tem que construir várias plataformas de caracure para pegar o impulso e subir. E aí você sobe o trechinho ali que dá para subir com a estamina, sabe? Uma limitação desnecessária, no meu ponto de vista, meio que para forçar o uso do caracure, mas eu acho que eles exageraram na dose, tá? Esse sistema de estamina que, inclusive, me incomodou bastante na utilização da minha arma, que é a Nodashi. A Nodashi é uma arma que depende bastante da estamina, mas quando for falar mais do combate, eu comento sobre isso. A gente tem os Tsukomos, que são umas bolinhas que, se você comparar o sistema do Monster Hunter, é como se fosse o nosso gato ou palamute que vai nos ajudar, ok? Só que, no Monster Hunter, a gente melhora o nosso gato, né? O nosso amigato, comprando os equipamentos deles e tal. Aqui, eles colocaram a melhoria dos Tsukomos, você explorando o mapa, tá? Você vai ter 200 Tsukomos, que são espalhados por 4 mapas, são 50 por mapa, ok? Eu peguei todos eles e digo para vocês que o processo é meio cansativo, tá? Eu devo ter levado aí, eu imagino que no mínimo umas 8 horas. Tem alguns que ficam muito escondidos, que não é intuitivo, tá? Aqui é um outro ponto que eu acho que o mapa deles peca, né? Em certo ponto, tem horas que o mapa não é intuitivo o suficiente. E, em algum ponto, para mim, alguns desses Tsukomos, foi meio frustrante achar alguns deles, sabe? Acabei levando horas, isso para maximizar aí a ajuda que esse personagem pode me dar. E, até que ponto isso é legal? Porque, já que ele nos ajuda, eu não sei se a melhor forma de melhorar ele seria essa questão de exploração. Eu acho que exploração em um jogo de caça deveria ser algo importante, sim, né? Quando você precisa, sei lá, por exemplo, fazer uma coleta de materiais e tudo mais. Mas, a ponto de esconder os bichinhos, assim, tudo bem que tem uns pontos de interrogação ali no mapa. Mas, mesmo com esse ponto de interrogação, alguns são complicados de encontrar. Você acaba dependendo de guia, tá? Mas, enfim, né? Eu achei que colocaram muitos pontos que você precisa pegar. Talvez pudesse ser um pouco menos. Eu acho que ficaria melhor. Ou desse uma opção um pouco diferente para você melhorar ele. Tudo bem que eu entendo que, quando você tem um mapa enorme, você quer convidar o player a explorar esse mapa e foi uma forma que eles bolaram para você explorar o mapa, né? Caçar os tsukomos e tudo mais, explorar cada cantinho. Só que, no meu ponto de vista, poderia ter sido uma quantidade menor, né? Ou o mapa poderia ter um sistema de localização melhor do que tem atualmente, ok? Progressão. Então, a gente tem um sistema de skills lá numa árvore de armas que você vai progredindo. É similar à árvore de armas do Monster Hunter. Só que aqui você vai progredindo e você pode ir para vários nós diferentes. Você pode criar a ramificação que você quiser, tá? Esse é um sistema que diferencia bastante do Monster Hunter. Só que você tem um limite máximo de habilidades. Então, você vai progredindo nessa árvore e você vai escolhendo quais skills você vai deixar para trás e quais você vai encaixar e deixar no final. Então, se você quer que a sua arma final, isso faz parte do sistema de build do jogo, tenha skills específicas, você vai planejar em qual caminho você vai seguir, né? Para conseguir essas skills, ok? E quais skills você vai deixar no meio do caminho. Porque você não pode... não... não é infinito. Você não vai conseguindo ter todas as skills que você pega no caminho, não. Você vai tendo que deixar umas para trás e priorizar outras, ok? Por um lado, isso é diferente, tem um potencial diferente, é uma coisa própria desse jogo, tá? Eu achei interessante. Por outro lado, às vezes, assusta. Porque quando você pensa o caminho que você tem que progredir para testar uma skill que você não tem nem certeza se é boa ainda, tem um lado ruim nisso, né? E, por outro lado, no Monster Hunter, às vezes, você só precisa fazer um pedaço de armadura, coloca aquela skill, coloca um adorno e testa aquela skill para ver se é legal. Aqui, às vezes, você tem que fazer todo um caminho para testar para ver se aquela skill vai ser boa ou não. Então, se por um lado, ele é um sistema diferente, ele é um sistema único aqui do jogo, por outro, eu achei que ele pode não ser tão animador a ponto daquele cara que quer fazer builds para todos os tipos de armas, para todos os tipos de elementos, né? Fazer várias e várias builds, que é outro ponto também que o jogo falha. Ele não te deixa salvar ali um conjunto específico ou vários conjuntos para deixar ali os caracules que você quer usar para um combate específico, tudo salvo, tudo bonitinho, num loadout separadinho. Às vezes, você tem que ficar pegando e equipando tudo de novo, sabe? E o pessoal lá no Reddit está cobrando para ter isso. Um jogo que tem sistema de build precisa ter esse tipo de coisa, né? Então, tudo bem que é um ponto que é único desse jogo, mas eu já te adianto aqui, se você for aquele cara que quer ter vários builds e várias armas, você vai ter que ralar bastante, porque as árvores ali de progressão são bem grandes, tá? E aí é onde entra a comunidade, então, às vezes você precisa saber o que uma skill faz para você não percorrer todo aquele caminho pensando que vai fazer algo bom e aí, às vezes, a skill não é aquilo que você estava imaginando, ok? O sistema de armaduras, ele é bem diferente de Monster Hunter. As armaduras têm cada parte ali, tem as suas skills também e aí a gente tem uma divisão, você tem a armadura base que você cria e tem o caminho Kemono e o caminho Humano. No caminho, basicamente, o caminho Humano e o Kemono, o que muda, são skills que você ativa dependendo de qual caminho você escolhe, tá? E aí tem um sistema de pontos que você vai somando. Se você somar mais pontos do caminho Kemono, você vai para o caminho Kemono e vai ativar a skill do caminho Kemono. Se você somar mais pontos do caminho Humano, você vai ativar as skills do caminho Humano. É como se fosse uma armadura Alpha e uma armadura Beta, digamos assim, do Monster Hunter, né? Na Alpha, você vai ter umas skills, na Beta, você pode ter outras, basicamente. E aqui, o que você vai fazer é uma soma para escolher se você quer ativar a skill que está no caminho Humano ou no caminho Kemono, ok? Eu esperava que as armaduras tivessem mais habilidades por horas, assim. Eu olhava para as armaduras e sentia que faltavam habilidades únicas, habilidades exclusivas de set. Tudo bem que alguns têm, mas eu achei que são poucas skills. Eu achei o sistema de armaduras não tão interessante ou tão único quanto o sistema de skills que eles criaram para a árvore de armas, tá? Gostaria que o sistema de armaduras fosse mais interessante desse jogo. Não foi algo que fez meus olhos brilharem. Prefiro o sistema de Monster Hunter tranquilamente, ok? Progressão de personagem. Quanto tempo que eu já falei? Nossa, eu já falei 17 minutos, meu Deus do céu. Se eu acelerar aqui, essa review vai ficar muito tempo. Progressão. Eu fiz a minha progressão solo, tá? Rank baixo. Eu já achei os monstros bem complicados. No rank elevado, a dificuldade aumentou bastante, né? Continuou progredindo. Eu senti que esse jogo, ele dá para progredir tanto no solo quanto no multiplayer. Inclusive, o multiplayer funciona bem, tá? Sempre que eu precisei caçar alguma criatura específica no multiplayer, eu achei salas de forma rápida. O que é importante para esse tipo de jogo. Joguei com amigos e pessoal que é inscrito no canal também. Durante as lives, o pessoal entrou ali, ajudou. Ajudei outras pessoas também, tá? Lembrando que a história progride só para quem está... Tipo, se você está no meu mundo, você vai progredir a minha história. Você vai receber as recompensas, vai... Mas a história vai progredir de fato, né? Se você estiver no meu mundo, por exemplo, tem um troféu lá que eu recebi só quando eu fiz o monstro no meu mundo. Quando eu fiz aquele monstro no mundo de outra pessoa, o troféu não dropou para mim, tá? É... Então, a progressão... Ela funciona tanto para solo quanto para multiplayer. E tem alguns monstros que são bem complicados, ok? Em especial ali no finalzinho da história, né? Aquele Golden Tempest me deu um trabalho que... Nossa Senhora! Que bicho complicado! Tem horas que o jogo tem um salto de dificuldade assim... Que eu achei um pouco exagerado, mas... Talvez não seja nem exagero. Eu acho que seja até limitação, em certo ponto, do nosso personagem. Que é o que eu vou comentar na parte do combate. São oito armas, né? Eu foquei mais no espadão, que é a Nodashi. Ok? Então, tentei progredir durante toda a história apenas com essa arma. E... Um ponto que eu considero importante nesse tipo de jogo... É que você consiga derrotar qualquer criatura com qualquer arma. Ok? E eu senti que tem algumas criaturas que são muito chatas de derrotar com a Nodashi, né? Por exemplo, o Lava Beck, que é um macacão que é de fogo. O ponto fraco dele é na cabeça. E com a Nodashi é muito complicado você conseguir acertar a cabeça dele, né? É um pouco difícil mesmo. E o Golden Tempest, que é esse tigre que eu comentei, ele também é bem complicado, pessoal. Bem complicado. Eu sofri bastante pra solar ele com a Nodashi, tá? Eu fiquei tentando por horas e horas até conseguir... E mesmo no multiplayer, se você tentar, o pessoal morre bastante nesse monstro. E aí entra o sistema de hitzones, né? O sistema de hitzones do jogo talvez não seja tão bem feito quanto o sistema do Monster Hunter. Pelo menos no meu ponto de vista, tem horas que você fica muito dependente de acertar pontos específicos ali. E você também é um pouco dependente demais do Karakuri. Eu senti que nesse jogo faltou eles darem um pouco mais de força pro Hunter, de opções defensivas, de opções evasivas que não fossem dependentes do Karakuri. Você é muito dependente do Karakuri. O Karakuri aqui é como se fosse o White Bug do Monster Hunter Rise. Pra algumas coisas, se você não tem o Karakuri, você se sente meio impotente. Em especial contra monstros que são extremamente agressivos, como o Golden Tempest, por exemplo. Se você fica sem Karakuri, você fica se sentindo meio impotente. Porque é muito mais complicado evadir dos ataques dele. Acaba se tornando uma luta que você tem que ir atrás dos Karakuri, de repor o Karakuri. E é um ponto até que eu fiz o upgrade dos meus Tsukomos ao máximo, pegando os 200 Tsukomos. Pra eu maximizar o número de Karakuri que eu posso construir durante a batalha. Mas do meu ponto de vista, eles colocaram o nosso caçador dependente até demais do Karakuri. É algo que eu gostaria que tivesse um pouco mais de opções de movimentos pro caçador. Em especial movimentos evasivos, defensivos, ou mesmo de você conseguir evitar o dano de fato. Sabe que não dependa tanto do Karakuri. A Nodashi, ela depende muito daquele sistema. Você coloca ali um Karakuri que é evasivo. Você pisa na plataforma e ele te joga e isso te dá vários iframes, né? E você consegue evitar os golpes. Ou então você pode fazer o rolamento. Assim que você vai tomar o dano. Porém, essa arma tem um sistema de estamina. Que dina a estamina muito rápido. Então, às vezes você vai fazer a evasão e você fica sem a estamina pra contra-atacar. Sabe? Então, eu achei que eles colocavam um sistema de estamina. Que no meu ponto de vista... Limita até demais. Eu acho que eles... Sei lá. Exageraram nesse sistema de estamina. Outras armas não sofrem muito com esse sistema de estamina. Igual a Nodashi. Mas a Nodashi em específico, ela sofre mais do meu ponto de vista. Porque você tem que fazer a evasão. Isso gasta sua estamina e aí você precisa atacar. Às vezes você não tem estamina pronta ali. Falando um pouquinho aí das hitzones. Eu vejo que as hitzones poderiam ser melhores. No Monster Hunter a gente tem um sistema de hitzones muito bem pensado. Pra cada tipo de dano. Seja dano cortante, impacto. Os tipos variados ali de munições. Eu não achei que o jogo tenha um sistema de hitzones tão elaborado. Quanto a gente tem no Monster Hunter. O Karakuri vai ter uma árvore enorme. De coisas que você pode ir construindo. Novas ferramentas. Você tem Karakuri que vão se fundindo. Você vai bolando novos Karakuris. Um funde com o outro. Você bola novas armas. Esse sistema tem potencial sim. Só que no meu ponto de vista. Eles erraram na dose. Eu achei, como eu já comentei. Colocaram um Hunter extremamente dependente do Karakuri. Eu entendo que é um sistema importante. Mas eu acho que o Hunter também precisava ter um pouco de autonomia. E aí você tem aquela arma que é o guarda-chuva. Que tem um sistema de parry. Que é bem funcional. Eu diria que é a arma que mais te dá opção. Em termos ofensivos. E ao mesmo tempo. De se defender. Outras armas não tem opções. Não que eu quisesse que todas as armas tivessem counter. Não é isso. Eu queria que as armas fossem mais balanceadas. No sentido de. Você ter um. Movimentos que te dá. Mais iframes. Para você conseguir evitar danos. Sabe. E que não fosse punitivo. No sentido de. Consome toda a sua estamina. E depois você precisa atacar. E não tem. Porque não tem estamina. Esse tipo de coisa. Do meu ponto de vista. Anodachi. Por exemplo. Para você esquivar. Você é tão dependente. Do Karakuri. Que em certo ponto. Contra monstros extremamente desafiadores. Isso me frustrou. Monstros agitados. Eu senti. Que os monstros são agitados. Até demais. Nesse jogo. É como se eles estivessem ligados. No modo multiplayer. No Monster Hunter. Desde a primeira geração. Os monstros tem uma cadência. Que eles te dão várias janelas. Para você atacar. E aqui. As janelas são muito pequenas. Pessoal. Eu achei que os monstros. São ligados no 220 volts. Sabe? E eles não param. Quando eles param. É por um intervalo muito pequeno. Eu achei que a cadência aqui. Precisa. Melhorar. Bastante. Os monstros. Você tem que sentir o desgaste. Dos monstros. De forma. Mais bem feita. Do que é atualmente. Né? Rapidinho. O monstro cansa. Ele volta e volta. Com energia total. Né? Eu acho que os monstros. Estão ligados aqui. Como se ele estivesse no modo multiplayer. Que ele tem que atacar. Quatro jogadores. Ele fica super ativo. Quando o monstro. Está no modo multiplayer. Obviamente. Ele tem vários alvos. E ele fica mais ativo. Do que o normal. E aqui mesmo. No solo. Eu senti. Que é como se o monstro. Estivesse no modo multiplayer. Ele está sempre no 220 volts. Ele não te dá. Muitas brechas. Né? Para você. Conseguir atacar. No meu ponto de vista. O jogo. Precisa melhorar. No início. Também. Te dar um pouco mais. De janelas. Para você conseguir. Encaixar. Os seus movimentos. Ok? Ainda mais. Que você é extremamente. Dependente. Do karakuri. Que é outro ponto. Que. Aqui para mim. Precisava ser mais balanceado. Né? Melhorar. O sistema de. Janelas. De entrada. De ataques. Sistema de desgaste. Dos monstros. Melhorar. Sistema de hitzones. E também. Conceder um pouco mais. De ferramentas. Para o caçador. Ok? Tudo bem. Que para outras armas. Muito provavelmente. Vocês vão sentir. Talvez. Um pouco menos. Dependentes. Eu estou falando da Nodash. Que foi uma arma que eu joguei. Eu achei que ela. Muito dependente. Dos karakuri. Ok? Tem algumas armas. Que. Elas tem um pouco menos. De dependência. E. Indie game. Do jogo. Basicamente. Depois que você zera a história. Você vai ter. Criaturas. Voláteis. Né? Que são. Como monstros. Aguerridos. De maior dificuldade. Que você vai enfrentar. Ok? Aí você já vai poder fazer. A build que você quiser. Já vai ter todo o sistema. De árvore. De armas disponível. Você vai farmar ali. Os talismãs. Para você compor. A sua build. Basicamente. O indie game. Vai se concentrar. Nesses monstros. Tá? Os monstros. Mais desafiadores. Eles estão. Fazendo um sistema. De roadmap. De atualizações. Também. Então. A cada 15 dias. Estão trazendo aí. Novos monstros. Que monos. No caso. Ok? Que estão chegando. No jogo. Isso eles estão fazendo. De forma legal. Os monstros. Estão trazendo. Novos equipamentos. Novas armaduras. Novos desafios. Similar ao que. Monster Hunter faz. Eles estão. Se inspirando aí. No sistema de Monster Hunter. Só acho que. Os updates. Também. Deveriam ser rápidos. No sentido. De deixar o jogo. É o mais funcional. Possível. Ok? Como eu já falei. Principalmente. Corrigindo problemas. De performance. Bugs. Que rolaram. Eu tenho inscrito. Aqui no canal. Que perdeu o save. Infelizmente. Por conta de bug. E o cara. Desanimou do jogo. Porque. Vai ter que recomeçar. Porque perdeu o save. Ok? Recomendo o jogo. Recomendo. Né? Para quem curte. Jogos de caça. Você. Provavelmente. Vai curtir. Só que você tem que ir com uma mentalidade. Diferente de Monster Hunter. É um jogo. Diferente de Monster Hunter. Do meu ponto de vista. Não tem o mesmo refinamento. De combate. Precisa melhorar. Né? Tudo bem. Tem várias pessoas. Que adoraram esse sistema. Porque ele é. Um sistema mais casual. Ele não tem a mesma complexidade. De armas. Ele não tem a mesma complexidade. De mecânicas. Expansivas. Que você tem. Ele é. Um sistema mais simples. As armas. Tem uma quantidade. Menor. De movimentos. Para as pessoas. Conseguirem pegar. E jogar. E ele. Inclusive. Tem um ponto. Que facilita muito. Que Monster Hunter. Não tem. Cada arma. Tem um tutorial. De arma. Guiado. Que o player. Pode fazer. Entendendo os movimentos. Básicos. Da arma. De forma. Rápida. Então. Nesse sentido. Ele foi pensado. Aí. Para mais pessoas. Conseguirem jogar. E as armas. Elas são menos. Digamos assim. Eu não acho. As armas de Monster Hunter. Travadas. Eu acho. Que quem chama. Armas de Monster Hunter. De travada. É porque não entendeu. A cadência do jogo. Para mim. A cadência de Monster Hunter. É maravilhosa. Né? Mas. Digamos assim. As armas. Elas são mais. Diretas. E podem. Trazer a sensação. De. No geral. O combate. Ser. Mais diretão. Porque a cadência dele. É mais rápida. As armas. São mais rápidas. Tá? O que não implica. Necessariamente. Que. A mecânica. Tem. A mesma complexidade. Eu acho que. A mecânica. No geral. Ela é bem. Simplificada. Para. Que as pessoas. Joguem. E não tenha. Não tenha. Essa sensação. Que muitas vezes. Algumas pessoas. Têm no Monster Hunter. Né? Não entendem. A cadência do jogo. Acabam. Dropando o jogo. Antes de entender. Isso. Ok? No meu ponto de vista. Eu prefiro. Um sistema. Muito mais complexo. Eu gosto mais. Eu. Gosto desse aprofundamento. Eu gosto. Da profundidade. Ali do Monster Hunter. Mas eu entendo. Que eles estão tentando. Alcançar um público. Que. Né? Não necessariamente. Gosta disso. É. Ele substitui o Monster Hunter. Na minha visão. Não substitui. Ele pode conviver. Lado a lado. E você vai ter que jogar. Esse jogo aqui. Né? Com essa mentalidade. Que é um jogo de caça. Que talvez. Seja o que a gente tem. No mercado. Agora. Que. Sei lá. Talvez seja. A melhor opção. Além de Monster Hunter. Do que a gente tem disponível. E. No meu ponto de vista. Eu esperaria ainda. Se você for comprar. Esperaria. Os pets saírem. Para deixar o jogo. Mais liso possível. E de repente. Até pegar uma promoção. Um preço melhor. Ok? Não acho que o jogo. Do jeito que está hoje. Vale o preço. Né? De nova geração. Meu ponto de vista. Beleza pessoal? Então. Essa foi a minha análise. De Wild Hearts. Deixem aí. Nos comentários. As dúvidas. Que vocês tiverem. Que eu vou respondendo. Deixem também. A experiência de vocês. Com o jogo aí. Nos comentários. E. A gente continua o debate por aí. Não esquece. Deixar a sua avaliação. Que é importante demais. Se quiser apoiar o meu trabalho. Dá uma olhadinha no botão. Aí. Para se tornar membro. Ativa o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu. E. Fui. Tchau. 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 Obrigado.